In the, in the, in the club Dance the light away Dance the light away Live your life and stay young no more Onde chega para todo Passa e causa tumulto Isso que é mulher Ai meu Deus que absurdo Tem casa a beira-mar E se você perguntar O seu maior vício Ela vai te responder gastar Onde chega para todo Passa e causa tumulto Isso que é mulher Ai meu Deus que absurdo Tem casa a beira-mar E se você perguntar O seu maior vício Ela vai te responder gastar Geral já fala não anda de fila E na quebrada em vez já se rita BMW com som estralando Ela tira a onda com as suas amigas Boa pra graça ela sou tchon tchon Nos melhor baile lá da zona sul Chama atenção Chega rouba cena Bebe tequila juntos é de boa Só nas ideias vê que é diferente E na ação mostra que a chapa quente No desenrola se você dá bola Já bateu a nave entrou na sua mente Mina da hora dá uma atenção Toda estilosa tem a condição É diferente Linha de frente Só não dá mole faz sem vacilão Onde chega para todo Passa e causa tumulto Isso que é mulher Ai meu Deus que absurdo Tem casa a beira-mar E se você perguntar O seu maior vício Ela vai te responder gastar Onde chega para tudo Passa e causa tumulto Isso que é mulher Ai meu Deus que absurdo Tem casa a beira-mar E se você perguntar O seu maior vício Ela vai te responder gastar In the club Dance the light away Dance the light away Live your life and stay young on the phone Onde chega para todo Passa e causa tumulto Isso que é mulher Ai meu Deus que absurdo Tem casa a beira-mar E se você perguntar o seu maior vício, ela vai te responder gastar Onde chega para tudo, passa e causa tumulto, isso que é mulher Ai meu Deus que absurdo, tenta saber amar E se você perguntar o seu maior vício, ela vai te responder gastar Geral já fala, não anda de fila, e na quebrada ele já se irrita BMW com som estralando, ela tira onda com as suas amigas Boa pra graça, eu sou tchum tchum, nos meló, o baile lá da zona sul Chama atenção, chega, rouba a cena, bebe tequila juntos, é de boa Só nas ideias vê que é diferente, e na ação mostra que a chapa quente No desenrola, se você dá bola, já bateu a nave, entrou na sua mente Mina da hora, dá uma atenção, toda estilosa tem a condição É diferente, linha de frente, só não dá mole pra que leva a cisão Onde chega para tudo, passa e causa tumulto, isso que é mulher Ai meu Deus que absurdo, tem casa beira-mar E se você perguntar, o seu maior vício, ela vai te responder gastar Onde chega para tudo, passa e causa tumulto, isso que é mulher Ai meu Deus que absurdo, tem casa beira-mar E se você perguntar, o seu maior vício, ela vai te responder gastar Pum, 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 pum